Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não é diferente, naturalmente, das suas colegas da Administração Interna e da Agricultura, nesta matéria de divisão de tarefas com o São Pedro, da verdadeira alternância com o São Pedro. Em anos de grande severidade meteorológica, de grande risco, a responsabilidade é do clima. Nós sabemos que o clima tem influência. Todos nós sabemos, se nós estivéssemos no Polo Norte, não havia incêndios. Temos, sabemos disso, de certeza, há de luta. Sabemos de certeza absoluta. Em anos em que não há problemas, os grandes êxitos são do Governo. Isto é uma constatação habitual, nenhuma novidade. Depois, a Sra. Ministra começa já a subestimar um dos problemas permanentes, particularmente das intervenções do Sr. Secretário de Estado, mas não só, e do Ministro anterior. Já está a referir que, relativamente às chamadas áreas prioritárias, foi pouco. Então, a reserva biogenética da estrela que foi atingida. Então, a mata do Cabrilo, Sr. Ministra. E a mata da Obligaria, que esteve mesmo pela segunda vez, é risco de arder completamente. Não são prioritárias? Não são zonas prioritárias? A Sra. Ministra diz que tem mais recursos. O relatório de 2008, relativamente aos incêndios florestais dos técnicos do parque, da direcção do parque, da responsabilidade do parque, assinalava falta de recursos. De lá até hoje, melhoraram os recursos, os equipamentos, o número de técnicos, o número do parque, porque ter um parque da dimensão do Parque Nacional da Peneda-Gerês, com um diretor que anda a saltitar entre Montezinho e Douro Internacional e ainda vai ao litoral, em esposente, é uma evidência que não se percebe qual é o papel deste diretor e depois os problemas que decorrem deste processo. Aliás, em matéria de descentralização, a descentralização que o Sr. Presidente do IDCNB referiu aqui é muito importante, mas depois para comprar pregos, pelos vistos, é necessário vir a Lisboa, a autorização. Então explique ao parque, à direcção do parque, que eles podem mandar comprar pregos em Braga, no distrito de Braga, porque lá há casas para vender pregos, sem necessidade de ser autorizados por Lisboa. Desafeição relativamente ao parque. Os senhores têm o relatório, um dos relatórios preparados da revisão do plano de ordenamento do Parque Nacional de Jurejo, que diz com todas as letras que a maioria da população está contra a existência do parque. E isso é a responsabilidade, não só do seu governo, do seu governo e de antigos governos relativamente ao tratamento do parque. E eu insisto numa pergunta que lhe fiz. Vai relativamente à revisão do plano de ordenamento do parque ter em conta, de facto, questões como não alargamento das áreas de proteção total? vão, de facto, puseram, de facto, fim ao chamado Pan de Parques, ao chamado projeto Pan de Parques, vão relativamente acabar com as taxas para os residentes, uma questão absolutamente incrível, senhor ministro, absolutamente incrível que se pretenda a quem já está discriminado, a quem já tem custos decorrentes de viver num parque, que se lhe acrescente uma nova taxa como os senhores, várias taxas, várias, relativamente ao desastre que tiveram de nascer e de residir num parque. A senhora ministra fala em muita gente, muitas medidas, depois dos incêndios, mas as medidas deviam ter sido antes dos incêndios. Sabe qual foi o resultado que nos deu a direcção do parque na visita que a Comissão da Agricultura fez a 18 de Agosto? Eu tenho aqui, num parque que tem 7 mil hectares, a direcção do parque, e nem tudo feito pelo parque, são 537 hectares de intervenção. É claramente insuficiente, aliás o diretor disse-nos, era uma evidência que isto ia arder por uma acumulação de material linhoso ao longo destes anos. Mas quem é o responsável pela existência dessa acumulação de material linhoso? Quem é? Se é quem lá reside ou é o governo, como aqui já foi dito, deveria dar o exemplo no tratamento daquilo que é o primeiro parque nacional, o primeiro parque português. Eu gostaria, senhora ministra, que me dissesse ainda com grande clareza, nos pudesse dar com grande clareza, ou então nos dissesse que vai fazer chegar a estas duas comissões, a evolução em matéria de recursos humanos, em matéria, e até seria bom que nos desse a evolução destes recursos desde, pelo menos, 2000, propunha-lhe que fizesse a balanço nestes 10 anos, recursos humanos, equipamentos, principalmente o parque de viaturas e até o orçamento. Muito bem, obrigado. Eu vou terminar, senhora presidente, colocando à senhora ministra ainda uma pergunta. Foram aprovadas nesta Assembleia, bem recentemente, um conjunto de projetos de resolução sobre estes problemas. Um projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PCP, particularmente dirigido às áreas protegidas, um, quatro e três projetos de resolução de outros partidos que, de certa forma, também se inserem neste ponto aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Eu perguntava à senhora ministra se o governo vai ter em conta as recomendações que a Assembleia da República, o órgão legislativo, aprovou nesta Casa.